Bem-vindos à imprensa Marron, meu nome é Cristina Marron, eu sou uma fã de filmes de terror e hoje eu vou visitar o hotel do Iluminado, The Shining. Esse é o hotel da Stanley e eu conto mais pra vocês daqui a pouco. Eu tava achando a frente muito diferente do que ele era, eu tava assim, tipo, será que é aqui? Mas o Luiz Tosi, por acaso meu marido, tem certeza que a gente tá no lugar certo. Você falou que o quê? Por que que tá diferente? Não, porque tem 45 anos. Eu? Não, o hotel. Sabe por que que eu não tava reconhecendo a frente do hotel? Porque no Shining eles usam a frente de um hotel no Oregon. A parte interna é toda gravada aqui, mas a externa foi feita lá. Eu não sei se é porque eu vi o filme, sei lá, zilhões de vezes ou se é assustador de verdade, mas dá um de tá aqui. Tô adorando. Tá vendo esse piano aqui? Ele era da mulher do dono, né? Da dona daqui. E direto ou vem de madrugada esse piano ser tocado e ninguém pode tocar. Tipo, ninguém tem permissão pra encostar nesse piano. Bem do lado do Music Room tem o Billiard Room e as áreas que tão vazias são muito mais assustadoras do que as áreas que tão reformadas e cheias de gente. Olha só que legal. Gente, uma coisa incrível que eu acabei de descobrir é que quando o Stephen King veio pra escrever um livro nesse hotel, não era a intenção dele fazer o The Shining, mas ele realmente veio com a mulher e o filho e ele tava lidando com os próprios demônios. Ele bebia muito e isso é muito autobiográfico, não sabia. E muitas das histórias que tão no livro e no filme são histórias que o barman contou pra ele, que eram histórias reais que aconteceram aqui. Sabe as gêmeas de cabelinho aqui assim, vestidinho azul? Então, elas eram de verdade e elas ficaram aqui no comecinho dos anos 60 e final dos anos 50. Passaram vários verões, era tudo verdade e o bartender contou pro Stephen King que usou isso no Shining. Incrível! And ever, and ever. Gente, olha que legal. É a maquininha original. Tcharam! Olha que bacana. Não posso encostar, mas enfim, tá aí pra vocês. Uma curiosidade sobre o The Stanley é que David Lloyd também foi gravado aqui. Esse exato quarto 217 é onde o Stephen King escreveu o livro The Shining e onde o Jim Carrey não quis ficar, ficou apavorado e não entrou mais nesse prédio enquanto estava gravando David Lloyd. Muito louco, né? Ficou com medo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assinem o canal, não esqueçam de clicar aí no sininho e curtir a página do Facebook. Então, các amigos. Então, como é que vocês tenham gostado? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.